Bom dia, turma das sementinhas da Igreja de Botafogo. Hoje a gente vai ter uma aula muito legal, aqui é a Tia Letícia e eu vou ter uma conversa bem legal com vocês, mas primeiro vamos fazer a nossa oração para falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, abençoa que a gente tenha uma conversa muito boa e aprenda bastante. Em nome de Jesus, amém. Então gente, hoje o nosso tema é bem legal e é muito importante. E qual é o nosso tema? O nosso tema é agradecer. Por quê? Tem a ver também com uma data especial que a gente vai ter agora nessa próxima semana. Na quinta-feira vai ser o dia de ação de graças, que é um dia que a gente pega e pausa para agradecer, agradecer por tudo que a gente tem, para ter gratidão. E o que é que tem a ver com isso? Vamos lá. Quando alguém faz alguma coisa legal para a gente, quando alguém ajuda a gente, quando alguém dá uma coisa para a gente, um presente, alguma coisa, o que a gente fala? A gente fala obrigada, né? Obrigada, obrigada pelo presente. Quando um amigo dá um presente para a gente no nosso aniversário, a gente fala obrigada, né? E isso é exatamente agradecer, é falar obrigada pelas coisas que as outras pessoas fazem pela gente. E agora, vamos pensar no tanto de coisa que Deus faz pela gente todo dia. Tudo, né? Né, gente? Vamos lá. Deus faz tudo pela gente. A nossa vida foi Deus que nos dá a nossa vida. O nosso papai, mamãe, os avós, todo mundo que cuida da gente, ama a gente. É Deus que nos dá essas pessoas. Deus nos dá todas as coisas que a gente gosta. A nossa escola, os nossos amigos. Poxa, aqueles amigos que você gosta muito, sabe? Você tem que agradecer a Deus por esses amigos, os brinquedos que a gente gosta, o desenho que passa na televisão. Tudo, tudo que a gente tem na nossa vida foi Deus. O alimento que a gente come todo dia é Deus que dá pra gente. O biscoito, a fruta, o almoço. A gente tem que sempre estar muito feliz e dizer obrigada pra Deus por causa dessas coisas que ele dá pra gente, né? Ele também dá o que mais? A inteligência. Ele dá inteligência pros médicos que vão cuidar das pessoas, curar os outros, que vão fazer vacina, remédio pra gente tomar quando fica doente. É importante ter essas coisas. Tudo isso é muito importante. E é Deus que dá tudo. Então, é bom, é importante ter um dia pra agradecer, que é o dia de ação de graças, onde a gente para e fala obrigada pra Deus por tudo que ele dá pra gente. Vocês viram o tanto de coisa que é, né? É tudo. Tudo é Deus. Então, a gente tem que sempre estar falando obrigada. E especialmente nessa semana, eu tô falando sobre isso, tem a ver com o dia de ação de graças, que é na quinta-feira. E a gente tem que dar essa pausa. O dia de ação de graças é um dia que a gente para pra falar obrigada pra Deus. E a gente já pode começar isso desde hoje, né? Parar agora. Pensar em tudo que a gente gosta. Tudo que faz a gente feliz. Todas as coisas que a gente tem em nossa vida que são importantes pra gente. Poxa, eu gosto muito dos meus amigos da escola. Então, eu tenho que agradecer a Deus porque ele me deu esses amigos. Eu gosto muito dos meus livros que estão aqui, né? A minha irmã tem os brinquedos dela, que eu tenho certeza que ela gosta muito. E a gente tem que agradecer a Deus por essas coisas. Agradecer porque eu tenho livros pra ler. Porque a minha irmã tem brinquedo pra brincar. Agradecer porque eu tenho uma escola pra estudar e aprender um monte de coisa. Entendeu? E vocês também vão fazer isso agora com a vida de vocês. Pensar, por exemplo, ai, a mamãe. Eu amo minha mãe. Vocês amam a mãe de vocês? O pai? A avó? O avô? A família? Sim, né? Então, vamos parar agora. Agora, no final, pra terminar, vou fazer uma oração. E a gente vai agradecer por tudo que está no nosso coração. Falar obrigada pra Deus por tudo que Ele faz pra gente. Tá? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pelas nossas escolas. Pelos nossos papais, mamães, avós, avós. Obrigada pelos amigos que a gente tem na escola. Obrigada pelas brincadeiras que a gente faz com os amigos. Por todas as coisas legais que a gente tem. Obrigada pela escola, pelo alimento. Obrigada, Deus, porque a gente sempre tem uma comidinha gostosa pra comer. Obrigada, Senhor, pela inteligência dos médicos. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela aula que a gente teve e por esse domingo. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, é isso. Vamos sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo. Tá bom? Beijo.